Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Cláudio Sou Nenão falando pra mais um vídeo aqui com vocês aí Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí, tá? Canal aí que tá alcançando mil inscritos aí, beleza? Galerinha, forrinha de drywall, nós vamos colocar como é o salpão aqui Eu vou demonstrar como que é esse é o salpão Galerinha, esse salpão aí é comprado em loja específica pra drywall, tá? Então ele é exclusivo pra drywall A medida dele aí, a gente vai pegar a trena pra medir, tá? Essa é a parte que vai fixa no forro, tá? E aquela parte ali, na parte de trás aí, ó É onde que o pessoal que faz a manutenção vai puxar pra cima, né? Pra poder entrar no forro, tá bom? Fica lisinho, como se fosse um paflon de LED aí, tá? Então, é recomendado para drywall, tá? A medida dele aí, ó Que nós vamos fazer o corte lá Nós vamos deixar aí, pode ver que eu não encostei a trena Você pode deixar aí com 62, até 61,5 aí, tá? A medida dele interna do salpão em si é 60 por 60, tá? Então, até 61 ali, ó Encostando lá, a trena lá Ele já cabe, tá? Então aí eu já fiz a furação Tá? O recorte aí do drywall Coloquei essas cantoneirinhas no canto Para que o alçapão pudesse parafusar ali certinho E aí ele já tá colocado, pessoal Muito fácil e muito simples de instalar, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal Valeu, até a próxima! Tchau